O DJ é o moleque putão Na escola que eu estudei Peguei o diploma na mão Carimbado frente e verso Com o selo de putão E o bondido come quieto Já tem sua declaração E nela tá confirmado Que os moleques são putão Putão, putão, putão O DJ é o moleque putão Putão, putão, putão Carimbado com o diploma na mão Putão, putão, putão O DJ é o moleque putão Putão, putão, putão Carimbado com o diploma na mão O DJ tá com a declaração O DJ tá com a declaração O DJ tá com a declaração Que é o bondido moleque putão O DJ tá com a declaração O DJ tá com a declaração O DJ tá com a declaração Que é o bondido moleque putão O DJ é o moleque putão O DJ é o moleque putão O DJ tá com a declaração O DJ tá com a declaração Que é o bondido moleque putão O DJ tá com a declaração O DJ tá com a declaração Que é o bondido moleque putão Putão, 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 putão Na escola que eu estudei Peguei o diploma na mão Carimbado, frente e verso Com o selo de putão E o bondido come quieto Já tem sua declaração E nela tá confirmado Que os moleques são putão, 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 putão O DJ é o moleque putão, 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 putão Carimbado com o diploma na mão Putão, putão, putão O DJ é o moleque putão, 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 putão Carimbado com o diploma na mão O DJ tá com a declaração O DJ tá com a declaração O DJ tá com a declaração Que é o bondido moleque putão O DJ tá com a declaração O DJ tá com a declaração O DJ tá com a declaração Que é o bonde do moleque putão